Jesus Sambé na kemo Sambé na kemo Fongola lola na yo To sengi guia na yo To sengi loboko na yo Kiti sa guia na yo Ori va Sambé Sambé na kemo Sambé na kemo Fongola lola na yo Sambé Sambé na kemo Sambé na kemo Noi kisa Mula na yo Sambé na kemo Sambé na kemo Sambé na kemo Fongola lola na yo Sambé na kemo Sambé na kemo Sambé na kemo No kisa Mula na yo Sambé na kemo Sambé na kemo Sambé na kemo No kisa Mula na yo Sambé na kemo Oh 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 Oh, 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 itosalab na omo inandar Oh, 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 itosalab na omo inandar Oh… É o salão, mãos moveram Comembe para você Beka-me para nós Beka-me para nós Beka-me para nós Néstor Esquebrar Leal O Tch Mais Él Ele Ele E Leal El Eloquembo, 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 Tomola, Elo Todos os sonhos de dois, Eloquembo, 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 Tomola, Elo Vigambo, 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 Tomola, Elo Música O giza tomo na lelo Mulanayou, mulanayou, mulanayou Tomo na lelo O giza mulanayou Mulanayou, mulanayou, mulanayou Tomo na lelo Sambé naquemo, sambé naquemo Como lá, lula e leno Sambé naquemo Sambé naquemo, sambé naquemo O que está moulando a Deus Sambé, sambé Sambé naquemo, sambé naquemo Como lá, lula e leno Sambé naquemo, sambé naquemo O que está moulando a Deus Sambé naquemo, sambé naquemo O que está moulando, lula e leno Sambé naquemo, no que está moulando a Deus Sambé naquemo, sambé naquemo O que está moulando a Deus Oh, oh, oh Sambé naquemo, sambé naquemo Sambé naquemo Oh, oh, oh weer nada Oh, oh, oh Naquemo Oh, oh O, oh Oh, oh Oh, oh Oh, dito para lá dar hum johnson , Oh, oh, ... Oh, oh, oh Dito para lá Dito para lá dar hum johnson Legenda Adriana Zanotto